Mostrando aqui a fachada, a entrada, o condomínio acaba ficando baixo porque só tem uma zeladoria, não tem portaria 24 horas, está aqui a data de entrega, 2016, é um prédio novo. Olá, eu aqui no centro, dando uma caminhadinha, chegando no edifício Evelyn, para mostrar uma cobertura de 4 suítes, 4 vagas de garagem, pedida de 3 milhões e 700, quase na esquina da Avenida Brasil, uma cobertura que eu já estive mostrando uns meses atrás, só que vazia. Agora foi feito um projeto de imobília e decoração fantástico, vocês vão me acompanhar na visita e conhecer, ver de perto e conferir como fica diferente, e é o que eu sempre digo, um imóvel decorado tem muito mais apelo, você vende 3, 4 decorados contra um vazio. Aqui em Balneário, que é a cidade turística, a maioria dos clientes vem de fora e não tem tempo ou conhecimento para decoração. Vou invertir aqui a câmera, vamos mostrar, residencial Evelyn. Está aqui o edifício, um apartamento por andar, é bem exclusivo, tem um lazer legal. Essa esquina aqui já é a Avenida Brasil, ali na esquina tem a Mili 1, existem mercados próximos. É uma rua tranquila, mão única, que vai sair lá na 3ª avenida. Vamos te levar lá para dentro do prédio, me acompanha na visita. Entrando aqui, o hall, já conhecíamos, mas eu vou filmar de novo, como o lazer é compacto, é enxuto. Eu vou ver se eu consigo filmar hoje de novo, para não ter que ficar voltando com o vídeo antigo, né? Questão de elevador de serviço, aqui no caminho para as escadas, e o social já aqui na frente. O que mais nós temos aqui? Olá, tudo bom? Vou mostrar aqui, saída para a garagem na terra. Aqui é a entrada da rua, não tem nem rampa para ter que subir. Aqui, quatro vagas, duas gavetas, bem espaçosas, tranquilamente cabe aqui um carro grande, um SUV. Se for caminhonete, ocupa um pouco mais, só você e sem vizinho. E o elevador social. Vamos subir lá na cobertura, ver como é que ficou o projeto de mobília. 22º andar, como eu falei, um por andar. Temos três de garagem e o lazer na 4ª laje. Vou mostrar um pouco do lazer aqui, tem um spa, o mesmo padrão daquele que tem na cobertura, então, você não vem usar aqui, vai usar lá, que é muito melhor. Mas, se quiser praticar um pouco de natação, vem aqui embaixo. Aí eu tenho uma piscina aqui com a prainha, a piscina com borda infinita e uma raia considerável. Sim, dá para dar uma boa abraçada, sim, para mergulhar, com os teus filhos, com o teu pessoal, você pode vir aqui. Se é o caso de ficar a galerinha brincando na água, vem aqui para baixo, lá em cima é para ficar sossegado, né? Senta no spa e fica mais tranquilo. Aqui dá para brincar. E o que é que nós temos ainda? As mesinhas aqui fora, tá? Essa beirada aqui dá para a rua. Eu não tenho vizinho aqui, essa casa não sai porque não dá para construir prédio. Pega o sol à tarde, isso aqui é muito importante. Estava falando com um colega da WS aqui, tem muito prédio frente mar aqui, não tem uma piscina desse tamanho. Está aqui o salão, eu vou tentar resgatar umas imagens antigas que eu tenho, que eu mostro por dentro, hoje está trancado. Aí tem outra situação bem interessante aqui, que é esse espaço gourmet voltado para a piscina. Churrasqueira a gás e tal, mas posso abrir essas portas aqui e atender meu pessoal aqui na piscina, isso eu acho muito bom. E se é uma festinha legal lá e for a tua intenção, você abre aqui e integra os dois espaços. Esse aqui é o gourmet por dentro. A estrutura toda prontinha, com a cervejeira, forno, fogão para dar o apoio e a churrasqueira a gás, para atender a tua turma na piscina. Aqui para trás ainda temos um playground. Então se está usando salão de festas, abre a porta aqui, a gurizada vem para cá correr. Está aqui, está aqui no cercadinho, seguro com uma grama sintética, bate o solzinho. Para cá ainda tem um espaço, um terraço que você pode abrir as portas, tem a academia. Vou ver se vai estar aberta lá para a gente filmar. E aqui a academia por dentro, tem uns aparelhos aqui para aeróbico e um equipamento mais completinho. Ainda uns colchonetes aqui para, se for o caso, fazer um alongamento, uma miúca. Mas o interessante é que você pode estar malhando aqui e se não quiser usar o ar-condicionado, abre essa porta para o terraço e pega uma ventilação natural. Como aqui está na sombra, não vai ficar abafado, né? Vamos ver se a gente entra lá. Outro detalhe que é sempre válido, né? Está aqui a ducha para quem vai lá para a piscina e os banheiros masculino e feminino aqui do lado de fora. Então quem está na piscina não tem que entrar no condomínio molhando tudo, vem usar o banheiro aqui fora. Essa cobertura tem quatro suítes, quatro vagas de garagem, 240 metros quadrados de área privativa, duplex, um apartamento por andar. Então as últimas duas lajes são do próximo feliz proprietário dessa cobertura. e ainda com área aberta, espaço por meio em cima. Vamos conhecer. Outro detalhe é que o elevador chega direto dentro do apartamento, como é um por andar. Entrando aqui no pavimento inferior, o vigésimo primeiro andar. Logo na entrada ficou um lounge, uma adega bem diferenciada aqui. Aí tem a adega refrigerada, a cervejinha, e esse espaço aqui com uma vista bem legal, já de cara para a ilha. Depois a gente vai ver lá em cima tem mais vista, mas aqui já ficou um ambiente aconchegante. A escada também toda engraçada, dá um visual legal quando você está chegando. E ficou dividida assim, é um pavimento inferior à área íntima, já temos aqui a primeira suíte. Muito estilosa, a WS capricha com o material que faz, tanto de mobília quanto de decoração. Ficou ótima. Vista livre para todos os lados, porque não tem nenhum vizinho colado. Está aqui a vista dessa primeira suíte, tem umas frestas mar também. Um banheiro com janelões grandes. Deixa eu abrir aqui para te mostrar que também não tem vizinho colado. Aqui a gente está olhando para o oeste, lá ao longe a BR-101. Falei de supermercados próximos, olhei lá o Angeloni na 4ª avenida. Aqui ainda tem outros, tem o Bistec, tem o Imperatriz também, tipo nessa região. Vamos aos próximos ambientes aqui. Aqui, vamos para a 2ª suíte aqui. Vai ter uma vista show, hein? Cada uma trabalhada em uma cor diferente. Essa aqui, que fica bem na ponta do prédio, digamos, tem a janela fazendo a curva. Essa aqui ainda é toda envidraçada, sem vizinho nenhum na frente. Então, você pode dormir aqui de janela aberta tranquilamente, né? Uma cama queen. Espaço bom de circulação. É ampla essa suíte. Aqui na área de vestir, né? Ficou super confortável. Então, quer provar uma roupa com uma porta do armário espelhada. Dá para se movimentar bem aqui. E conferir se o visual está de acordo. Os banheiros também são espaçosos. Aqui em torno de 4 metros quadrados o banheiro. Instalação elétrica e gás. Janela. Vai sair o vapor. Ótimo. Vamos lá. Terceira suíte. Ah, deixa eu... Essa aqui vai ficar para o último. Vamos à terceira suíte. Já mostra aqui o banheiro na entrada. Também, mesma coisa. Janela para tirar o vapor. Muito confortável aqui. E o espaço de dormir com uma cama de casal. Essa tem uma janela aqui voltada para o lado da praia. Bem bacana. De frente para a ilha, né? A gente está aqui próximo à rua... Estamos na rua 1400. Uma quadra curta da praia. E agora, sim, vou deixar por último. Porque essa aqui é a suíte master. Você já percebe aqui um closet muito confortável. Desse lado, com os nichos para sapatos, bolsas e etc. Tem aqui o ambiente do quarto. Os tons neutros. Estão bem agradáveis aqui, né? Essa questão da luz indireta no LED. Poucos quadros. Quer dizer, você pode personalizar ainda, né? Ela já está mobiliada, equipada, decorada. No entanto, você pode dar uma personalizada em todos os ambientes. E aqui, o banheiro no mesmo padrão dos demais. Vamos subir para conhecer o restante. Agora sim, vamos subir para mostrar o segundo pavimento. Hoje é dia de open house. Então, vamos... Tem mais correturas. Tem mais pessoas aqui conhecendo a cobertura. Eu vou começar aqui pelo living. Porque aqui seria a área de lazer, né? Você tem aqui, ó... Espaço do estar, de jantar. Uma sala bem confortável aqui. A iluminação aqui é um absurdo, né? Porque você tem janelões, tem a área aberta ali com o spa, que a gente vai ver. Muitos janelões desse lado aqui. O sol livre o dia todo. Quero mostrar a amplitude aqui. A laje toda aberta, né? Passo para a TV. Você ainda pode personalizar mais, colocando som. Porque é gesso no teto, então dá para embutir caixa de som. Enfim, colocar um sofá maior, com chese, poltronas. Dá para trabalhar ainda mais alguma coisa. Para cá, a entrada. Temos uma bancada aqui no espaço gourmet. A churrasqueira a gás. Espaço da cozinha aqui. A cozinha aqui toda equipada já, com bastante espaço de armazenagem. A área de serviço. Bem montadinha também. E entrada de serviço. Todos têm entrada de serviço, né? Vamos conhecer a parte aberta agora. E ainda tem um lavabo. Um banheiro aqui na parte de cima. E vamos ver a área aberta. Licença. Está aqui um spa. Para cinco pessoas. A vista bem bacana aqui. Bem livre. Olha a vista que temos aqui. Os vizinhos ao lado aqui já estão definidos, tá? Atrás é estacionamento. Pode vir a sair um prédio um dia, mas aqui você está bem solto. Vai ter que ter recuo, não vai perder muita coisa. E aqui é uma área bem confortável para uma mesa, um ombrelone, tomar um sol durante a manhã. Eu sou o Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essas e outras oportunidades para te apresentar. Se você se interessou por esse imóvel, entre em contato. Os telefones estão ao término do vídeo. Se conhece alguém que possa gostar, compartilha. Se gostou do vídeo, deixa o teu like. Te inscreve aqui no canal para receber as novidades. Se já for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. E se tiver ainda um imóvel de alto padrão e deseja vender, entre em contato conosco. A gente vai ter o maior prazer em trabalhar a venda do teu imóvel. Até a próxima.